Adivinha quem voltou? Ahn... Olá, tudo bem? Ou melhor... Olá meus amigos, tudo ok? Olha só quem voltou aqui! O Akira original! Yeah! Que maravilha, hein? Eu não vou explicar o motivo de eu estar ausente durante muito tempo Tá? E devo agradecer primeiramente ao meu querido brother por... o famoso também o famoso Akira 2.0 por ter colocado alguns vídeos aleatórios aí no canal Obrigado! Te amo meu querido! E olha só! Hoje é um dia especial! Porque eu vou começar uma série maravilhosa! Que vocês vão gostar! Que eu vou fazer umas maratonas! Olha só que maravilha! Pegar por exemplo um anime aleatório aí e fazer a maratonas desse anime O primeiro vídeo será sobre... Hum... Ah sei lá! Será um enredinho de spoiler um pouco... contando um pouco da história Depois os outros vídeos será contando sobre os personagens e essas coisas assim... Vocês entendem? Então é... É praticamente isso que eu vou fazer! Então fiquem ligados aí no canal que ele já já volta no seu horário normal E... É isso! Obrigado por ter visto! E... Adeus! Hahaha! É só assim que é nada! Eu tô tendo que segurar o fio aqui do... Microfone! Porque se não se soltar... Olha o que acontece! Se eu soltar... Ó! Ó! Tão vendo né? Olha só! Olha só! Que bugado! Então eu tenho que puxar o fio! Ó! Tem que tá puxando! Então não tem como jogar com o jogo porque eu tenho que estar segurando o fio com uma mão e o mouse no outro! Tchau!